Jogada de mestre. Bolsonaro salvou o dia com uma jogada brilhante. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, faz uma daquelas jogadas que salvou muitos brasileiros. Salvou os brasileiros de caírem numa armadilha. Salvou os brasileiros de ir para o caminho errado. É muito forte que a gente vai falar com você sobre essa jogada de mestre do presidente Bolsonaro. Também vamos falar como é que os políticos se posicionaram. Alguns dos políticos, como Lula e companhia, se posicionaram com aquele ataque que aconteceu em Israel. E também vamos mostrar claramente à imprensa que passa vergonha todos os dias falando mentira, hipócritas. Vamos falar sobre isso também. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque é momento de continuar pisando no acelerador. Não podemos frear, não podemos esfriar. Não podemos cair em armadilhas, em jogadas, distração. Precisamos focar na nossa missão. Precisamos focar na melhora do Brasil. Então vamos nos unir, ao invés de separar. Vamos estar com um foco, ao invés de dar com muitos focos, metralhando em todas as áreas. Vamos estar observando o que está acontecendo e não cair em armadilhas. Então isso aqui é muito sério e precisamos nos unir para isso, tá bom? Então dá o seu joinha, compartilha com os seus amigos. Vamos começar o dia com o pé direito. Todo dia, seis da manhã, nós estamos juntos aqui para começar o dia com o pé direito. Eu, batendo um papo com as pessoas essa semana, eu fui criticado, né? É porque, Fábio, por que você é tão criticado? Porque eu estou até para fazer uma live muito importante sobre aquela questão da direita permitida. Quem é que já ouviu esse termo, a direita permitida? Quem já ouviu? Bota uma mãozinha ali, uma mãozinha rosa ali, direita permitida. A direita permitida, esse termo, é aquele termo usado para aquela direita que é politicamente correto. Ou seja, você conservador, então você não aceita que o Estado fique tão grande. Então o conservador fala umas verdades. Então esse conceito de direita permitida é aquela direita centrão, é aquela centro-direita, é aquela centro-direita Alckmin, a direita permitida. Só que tem, hoje em dia, uma outra direita que também é permitida. A direita raiz, no dia de hoje, eles querem que todas as pessoas tenham unanimidade de pensamento. E como eu penso, muitas vezes, diferente de muitas pessoas que se dizem de direita, aí eu sou criticado, entendeu? Não, é que você falou, Fábio, que a questão do Zema é para a gente não ficar criticando o Zema, porque isso é uma cortina de fumaça, que você falou foi para esperar até 2026. E aí umas pessoas me chamaram de ingênuo. Eu lembro, tem uma senhora lá no Telegram que me mandou uma mensagem gigantesca, me chamando de ingênuo, que eu tenho que seguir essas pessoas, que eu não sei o que eu estou falando, porque o Zema é um traidor, todo mundo sabe disso. Os youtubers fizeram uns vídeos mostrando que ele é um traidor e que ele não é mais da direita, ele é de esquerda. E o que eu falei foi o seguinte, nós temos uma meta, nós temos uma missão e sempre quando a gente tem uma meta, temos uma missão, algo para conquistar, a esquerda cria uma cortina de fumaça, nós nos distraímos com essa cortina e a gente acaba perdendo o nosso prêmio, acabamos de perder o resultado. Por quê? Porque a gente cai na armadilha. E a mesma coisa que eu disse, se o Zema, você está discutindo que o Zema vai para 2026, se é 2026, para que você está discutindo agora? Não, mas o Zema estava junto com calça apertada. O Tarcísio também estava junto com calça apertada. Eu até falei para as pessoas, dois meses atrás o traidor é o Tarcísio, agora o traidor é o Zema. Amanhã não tem mais direita, porque para a cabeça dessas pessoas, todo mundo é traidor. E aí, o Bolsonaro vendo que isso é uma coisa fora do comum, o Bolsonaro vai e faz uma jogada de mestre, Bolsonaro vai para Minas, se encontra com o Zema e ele mostra para todo mundo que o Fábio estava certo mais uma vez. A não ser que você esteja aqui e você diz, não, Fábio, você está errado. O Zema é um traidor e Bolsonaro está errado também, porque o Zema é um traidor. Só falta você agora dizer que Bolsonaro também é traidor. Está entendendo como é que o negócio fica complicado? Tudo bem que você duvide de mim. Aquela coisa, eu venho falando as coisas, fazendo análise nos últimos anos, tenho mostrado às pessoas os caminhos, elas continuam duvidando. Pode duvidar de mim, beleza. Mas e agora que o Bolsonaro se reuniu com o Zema e falou que a gente não está brigado? E agora que o Bolsonaro se reúne com o Zema e diz, olha, nós temos um plano para 2024. Nós ganhamos a eleição tutelar? Arrebentou graças aos evangélicos, graças aos católicos que partiram para frente e tivemos essa grande vitória da direita. O foco do presidente Bolsonaro é 2024. O foco não é 2026, é 2024. 2024 precisamos do Tarciso, precisamos do Zema, precisamos de todos para vencer o número de municípios necessário. Eu e você queremos o quê? Uma anistia. A anistia pode perdoar o Bolsonaro. A anistia pode soltar todos os presos dia 8. Pode, pode. Como que essa anistia vai acontecer? Vai acontecer se nós tivermos a maioria na Câmara, a maioria no Senado. Como é que a gente chega a maioria na Câmara e no Senado? Quando nós conseguimos a maioria nos municípios. Porque os municípios, eles vão lutar para esses deputados e senadores. Então, tudo é estratégico. Então, o Bolsonaro viu isso e o Bolsonaro teve que abrir a mente das pessoas, dos youtubers, que não tinha mais do que falar. No meio de uma batalha que nós estávamos para ganhar, coisas boas no Senado foram todos para cima do Zema. Como eu falei, mês e meio atrás, toda a direita brasileira começou a atacar o Tarcísio. E olha que eu expliquei para vocês que entre o Tarcísio, na minha opinião, o Zema era melhor que o Tarcísio. Eu acreditava que o Tarcísio não vai vir para 2026 e acredito que o Zema provavelmente vai vir para 2026. Se o Zema vier 2026 e o Tarcísio não vier para 2026, eu estou dizendo que o Zema seria melhor. Mas mesmo assim, eu achando que o Tarcísio é bom, mas o Zema tem mais experiência do que o Tarcísio no executivo, Então, o que eu falei? Mesmo assim, quando vocês todos começaram a atacar o Tarcísio, eu falei, isso aqui não tem nada a ver. O Tarcísio, ele discordou com o Bolsonaro em um posicionamento que ele mostrou, pontual. Ele é favorável a uma mudança na questão tributária, que não é a melhor coisa do mundo, mas é melhor do que a gente já tinha, e Bolsonaro não. Essa é a diferença. Ninguém se torna traidor porque pensa diferente. Parece que as pessoas querem uma direita permitida dentro da direita. Se não pensar igual a eles, eles também não são aceitos. Então é complicado. Então é complicado. Aí quando depois que bateram no Tarcísio, todo mundo bateu no Tarcísio, o Tarcísio que era o grande escolhido, o grande favorito pela pessoa, depois todo mundo começou a ir para o lado do Zema. Aí o Zema é visto num lugar lá junto com calça apertada, pronto. Aí os youtubers de direita começam a fazer vídeo dizendo que Zema não é mais de direita. Zema não é mais de direita. O Zema virou agora um esquerdopata porque os youtubers começaram a falar. Aí o Bolsonaro viu que o negócio estava perdendo proporção. O Bolsonaro viu que as pessoas estão saindo da trilha, estão saindo da lógica. O Bolsonaro vai ter uma reunião com o Zema e deixa vocês todos de água na boca. E você fica assim, porra, não é que o Fábio estava certo de novo? Por que eu debati com as pessoas? É o seguinte, até 2026 muita coisa pode acontecer. E eu até falei, você que está xingando o Zema aí, você está criticando o Zema, se Bolsonaro chegar em 2026 e falar assim, o meu candidato é o Zema, você vai fazer o quê? Você vai levar um checkmate. Vai ficar todo, não vai saber o que vai responder. Mas Fábio, se chegar em 2026, o candidato do Bolsonaro não for o Zema. Cara, é em 2026. Nós vamos apoiar o candidato que Bolsonaro apontar. O candidato que é direito apontar. É isso que a gente vai fazer, é tão simples. Por que vocês complicam algo tão simples? Para que você está querendo é brigar hoje por algo que dia 2026 você nem sabe o que vai acontecer. Agora. Olha isso aí. Não parece-me que eles estão brigados. Estão brigados? Olha aí. Olha isso aí. Ah, me deu vontade de comer esse pão de queijo aí, rapaz. Mas na verdade que me deu vontade mesmo esse café com leite aqui, aquele pãozinho com manteiga. Ai, meu Deus. De meninas animadas de fome. Olha aí. Eu espero que Deus abra sua mente e você consiga ver o que eu tenho falado há muito tempo. Ontem a presença de Bolsonaro durante a agenda em uma igreja da capital gerou uma nova movimentação. Olha aí. Olha quem está aí. ...entre apoiadores e opositores de Bolsonaro. Como é que está... Deixa eu tirar esse som porque só não tem música aqui. Fica olhando aí. Aí o Bolsonaro chega ali junto com o Zema batendo um ato palco mostrando para todo mundo ó pessoal, nós temos que unir a direita porque você pensava que o Zema e Bolsonaro estavam brigados. Você pensava que o Zema é de esquerda. Tem gente aí dizendo que o Zema é esquerdopata. Eu falei, meu Deus do céu. Vocês têm que sair da conspiração, sair do machismo e entrar na política por uma vez por todas. Olha aí. Zema e Bolsonaro junto. Mostrando para todo mundo. É a jogada. É a jogada de mestre para nós ganharmos essa eleição. precisamos ganhar. E para a gente ganhar 2026, para a gente ganhar essas eleições, nós precisamos nos unir. Nós precisamos. Enquanto mais pessoas como o Zema... Por exemplo, o Zema ganhou em Minas no primeiro turno porque ele fez um trabalho sensacional em Minas Gerais. Então o Zema tem milhares de pessoas que respeitam e gostam do Zema. Essas milhares de pessoas junto com as milhares de pessoas que gostam do Bolsonaro nos faz cada vez mais fortes em vez de ficar brigando. Cara, você não quer acreditar em mim. Tudo bem. Acredita em Bolsonaro. Ou começa a dizer que Bolsonaro também é um traidor na sua opinião. Bolsonaro está traindo ele mesmo. E daqui a pouco vem. Não, eu não quero o Zema. Não gosto do Zema. Cara, isso não é para você decidir. Vamos deixar o Bolsonaro decidir? O meu ponto, está vendo aqui? Está vendo? Bolsonaro comendo junto com o Zema. Você está reparando isso? Bolsonaro alimentando ali junto com o Zema. Batendo um papo. Bolsonaro fazendo acordos. O Bolsonaro querendo usar, fazer a estratégia. Mostrar para você que não é para seguir essa cortina de fumaça. Não é para dar ouvido essa mídia, essa gentalha. Mas vamos focar. O governador de Minas, como governador de São Paulo, eles têm que ser muitas vezes pragmáticos. Muitas vezes, eles têm que lutar para o bem do Estado deles. E se lutar para o bem do Estado, às vezes, tem que ficar do lado do calça apertada, então vai ter que ficar do lado do calcinho apertado de vez em quando. Se lutar pelo povo paulista, o Tarciso tem que, às vezes, ficar do lado do Lula, ele tem que ficar do lado do Lula. Eu não estou dizendo torcer do Lula, ficar do lado do Lula. Estou falando literalmente do lado do Lula. Literalmente, ficar parado do lado do Lula. Você tem que fazer isso. Então, a coisa tem que ser pragmática. O povo brasileiro tem que aprender isso. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá na matéria aqui. Vou pegar uma das matérias aqui que fala sobre isso. Bolsonaro cita acordo para a eleição de 2024 e nega a crise com o Zema. Não teve nenhuma briga. Ué, e aí? E aí? E aí? Mas, viu, a menina botou lá, a menina botou no Telegram. Fábio, você é muito ingênuo. Aqui está os youtubers falando que o Zema é um traidor. Você não escuta. Você é isso. Tá bom. Então, minha amiga, o Bolsonaro está distraindo? Porque o Bolsonaro agora está dizendo que não tem nenhuma crise com o Zema? E o Bolsonaro está fazendo acordos com o Zema? Hã? Bolsonaro? Desculpa, eu sei que tem muitas pessoas que torcem contra, mas, graças a Deus, a gente está acertando. Bolsonaro cita acordo para a eleição de 2024 e nega a crise com o Zema. Após duas semanas com trocas de alfinetadas e ataques nas redes sociais entre os filhos do Jair Bolsonaro, o Carlos Eduardo e o governador Romeu Zema, do Novo, o ex-presidente afirmou que não houve nenhuma briga com o chefe executivo mineiro e espera chegar a acordos com o Zema para estarem juntos nas eleições municipais de 2024 em várias cidades mineiras. Não teve nenhuma briga da minha parte, não teve problema nenhum. É comum, de vez em quando, temos posições diferentes, mas está tudo bem, afirmou o presidente Bolsonaro. Ex-presidente do governo também tomaram, desculpa, o ex-presidente e o governador tomaram café da manhã juntos nesse sábado em uma padaria na região da Pampulha. Zema também negou qualquer distanciamento do Bolsonaro e defendeu a união da direita para as eleições dos próximos anos. Queremos que a direita avance muito ano que vem. Já falei com o presidente, ele vai estar atuando muito nas eleições municipais. A direita vai avançar, afirmou o Zema. Segundo Bolsonaro, um acordo com o governo trata das cidades onde não acontece o segundo turno nas eleições. Há cidades onde não tem segundo turno. Nossa ideia é que se tivermos candidatos, vamos buscar um acordo ou então a terceira via acaba levando. olha isso aqui. Olha isso aqui. Quem é que está aqui? Você ficou brabo comigo, você ficou reclamando comigo quando eu falei do Zema. Quem é que está aqui e ficou brabinho? E agora você mais uma vez tem que dar o braço a torcer e falar porra, rapaz, o Fábio estava certo de novo. Ai, o Fábio estava certo de novo. Realmente o Bolsonaro está abrindo nossos olhos, não é para a gente ficar xingando e atacando o Zema, porque nós estamos juntos. O Bolsonaro disse que a direita não está dividida. Aí vocês começaram, os youtubers começaram a atacar o Zema que eu não consigo entender. Por que a gente não une nossas forças e começa a falar para o Pacheco criar leis para cortar as asas dos togados? Não. Vamos atacar o Zema e dizer que o Zema não é de direita. Pelo amor de Deus. Ai, que Deus tem misericórdia da gente. E tem gente ainda que não quer ouvir. Tudo bem. Eu já vou falar a verdade para quem quer ouvir, vou lutar para quem quer escutar, vou ajudar aquele que quer ser ajudado. As pessoas que estão me chamando de ingênuo, que estão até me ofendendo porque eu falei que não era momento de atacar o Zema, era momento de apoiar a direita, Deus abençoe você. Talvez um dia você entenda o que a gente está falando. É aquela coisa que é incrível. Vamos lá. Jornalista da esquerda imparcial contra o legislativo que legisla. Isso aqui, obviamente, é uma ironia, está sendo irônico aqui porque realmente a hipocrisia da esquerda é demais. Constantei mais uma vez que esse grupo não lê a Constituição. Sensacional. Sensacional. Olha só aqui, pessoal. É curioso observar a imparcialidade de jornalistas de esquerda. Quase um plemasmo. Um pleonasmo, desculpa. Foi um Deus nos acuda quando o ministro Cássio Nunes, indicado por Jair Bolsonaro ao STF, suspendeu monocraticamente a quebra do sigilo do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal da CPI do dia 1 de janeiro. Como assim o ministro pode dar uma decisão monocrática dessa? Quebra de sigilos é uma das triatribuições de uma CPI. Quem esse sujeito pensa que é para afrontar o Legislativo? Loucura, loucura, loucura! Dizia o jornalista da esquerda. Um dia depois, os mesmos jornalistas da esquerda, imparcial, indignaram-se porque a Comissão da Constituição da Justiça do Senado aprovou a PEC que proíbe as decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte. Pessoal, eu tenho que ir porque não dá, cara, olha só. Um dia, os jornalistas estão revoltados, brigando, nervosinhos, porque o Cássio Nunes, malvadão, tomou a decisão monocrática. Não podemos ter decisões monocráticas no Brasil. Dia seguinte, eles estão pé da vida porque o Senado brasileiro decide cortar as decisões monocráticas do juiz da Suprema Corte. Não, não podem fazer isso. Ué, porra, pode ou não pode? Deve ou não deve? Porque quando o Cássio Nunes fez vocês quase caírem da cadeira de vocês falando que ele não pode tomar a decisão monocrática, aí o Suprema Corte vai e fala, tá bom, quer dizer, o nosso Senado fala, vocês estão certos, não é para nenhum juiz tomar a decisão monocrática. Vamos tirar isso da lei. Não, não pode tirar isso da lei. Então, caramba, o que você quer então, jornalista? Jornalista virou uma vergonha no Brasil. Essa é a grande verdade. Virou uma grande vergonha. É muito triste, mas é a realidade de hoje. Vamos lá agora no nosso terceiro, o nosso terceiro, o nosso terceiro ponto de hoje, que é sobre o que está acontecendo em Israel. Quero fazer uma outra live sobre isso, explicar você melhor sobre isso aqui, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, os analistas que falam daqui, o pessoal da geopolítica, vai ser interessante. Lira e Pacheco condenam o ataque em Israel, inaceitável. Arthur Lira, a guerra não é solução para conflitos políticos ou de qualquer natureza. O ataque do Hamas a Israel é inaceitável e cria mais um foco de tensão mundial. devemos todos, inclusive o Estado brasileiro, buscar o fim das hostilidades e do entendimento político a caminho da paz. Rodrigo Pacheco passa pano. É urgente que a comunidade internacional propune esforços em favor da paz entre israelenses e palestinos, no sentido de evitar a escalada da violência no Oriente Médio. Nada justifica o uso de violência em nome do Congresso Nacional expresso condolecência das famílias das vítimas, reafirmo o meu desejo pelo fim do conflito e a busca por uma solução justa. O que disseram as autoridades brasileiras sobre o ataque de israel? Paulo Teixeira, ministro agrário, chamou o conflito de retrocesso civilizatório. Flávio Bolsonaro prestou solidariedade à população de Israel. Itamaraty lamentou o episódio e anunciou que convocaria reunião na ONU. André Fufuca do PP expressou solidariedade e pediu orações. Michel Bolsonaro pediu oração pela paz em Israel. É bíblico, né? Arthur Lira declarou que a guerra não é a solução para nenhum conflito. Jair Bolsonaro lamentou as mortes e associnou Lula a Hamas. Hamas falou bem do Lula e o Lula foi aquele que protegeu os dois navios iranianos no Brasil. Complicado. Eduardo Bolsonaro chamou Hamas de apoiador de Lula. Rodrigo Pacheco expressou condolecências as vítimas em nome do congresso. Davi Alcolumbre pediu aos líderes mundiais que neutralizem a escalada da violência. PT condenou o ataque mas relativou a ação ao falar ser necessário trabalhar por um estado palestino dentro de fronteiras seguras. Isso aqui é um absurdo por isso que eu preciso falar mais sobre essa questão para as pessoas entenderem. O Lula falou certo quando ele condenou Hamas falou certo mas o Lula ele tem uma paixão pelo aquilo que é do mal é mais ou menos isso. Você vê que por exemplo no Brasil ele tem um puxadinho para os vagabundos não gosta muito da polícia ficam brigando sempre com a polícia e no mundo é mais ou menos isso. Ele escolhe o bandido da geopolítica do mundo para estar do lado. Geraldo Alckmin pediu o fim dos ataques. O Alckmin agora é a vez de Israel atacar. Não tem como Israel não fazer nada tem que ir lá buscar as pessoas que foram sequestradas. Jags Wagner chamou o ataque de ação criminosa. Parabéns. Wellington Dias afirmou que a paz e a segurança devem ser prioridades. Alexandre Padilha disse que Brasil reconhece a importância da Palestina de Israel e de Israel. É um imbecil, né? Esse Alex Padilha é um imbecil porque ele relativando é a mesma coisa dizendo que a guerra da Ucrânia e da Rússia é a culpa dos dois é mais ou menos isso. Tarciso de Freitas repudiou o ataque e prestou solidariedade a Israel. Parabéns. Parabéns, Tarcísio. Juscelino Filho chamou Ramaz de terrorista. Muito bem feito. Então você viu que existe mesmo dentro do governo Lula existe os apoiadores dos terroristas e existe aqueles que tem ainda uma capacidade racional de entender o que realmente está acontecendo ali. Então é muito interessante. Pessoal, Deus abençoe todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso. Vamos seguir o nosso presidente. Nosso presidente é a nossa liderança, ele sabe o que faz e o presidente ele deu uma jogada de mestre, deu um puxão de orelha em muito aloprados da direita para que eles parem com essa briguinha de xingamento ao Zema. Esse momento é momento de Odeão. Se você vai aprender, eu não sei, mas a verdade está aí para todo mundo ver. E aí Obrigado.